Estamos de volta então com o Mundo e Radar de hoje tratando do tema Mídias Sociais. Estamos aqui com o Tiago Ghiselini, que é especialista nessa área. Tiago, quais são as redes aí que estão bombando neste momento aqui no Brasil? E também as redes que foram e tiveram o seu momento e que já não estão tão em voga assim nos últimos tempos? Olha, Renato, sem dúvida nenhuma eu posso destacar o Facebook que vem em franca ascensão aí. Eu acho que o Facebook é o número um e o Twitter também. As pessoas gostam muito do Twitter de contar o que acontece. O Twitter você vê muito o que acontece pelos trend topics que estão lá. Então, por exemplo, o que está rolando muito no momento sempre está lá. E no Facebook é coisa de... Trend topics são os assuntos mais discutidos. Mais discutidos no momento, que aí você pode dividir por mundo, o que está sendo discutido no mundo, no Brasil ou em São Paulo, Rio, na sua cidade, eventualmente. Facebook é o número um, o Twitter o pessoal gosta bastante. Tem o MySpace que é para compartilhar música e tudo mais. E você perguntou também de redes que estão sumindo. Caíram um pouquinho o caso do Orkut e outras aí que você... Qual o motivo, por exemplo, teve uma época que só se falava em Orkut. Hoje já não se fala mais. É, o Orkut tem muita gente que ainda está lá. Existe um público para o Orkut. Obviamente ele não tem a mesma audiência, vamos colocar assim, que tinha antigamente. Mas tem muita gente que está lá. E você me pergunta por que isso acontece. Existe uma série de fenômenos que podem sepultar alguma rede social. Mas, por exemplo, comparando o Orkut com o Facebook, que é mais ou menos parecido, são as funções que a rede social te disponibiliza. O Orkut você tem que ir até o perfil da pessoa para deixar um antigo scrap para ela, perguntar como ela está. Não, isso você pode fazer no seu feed de notícia ou você faz por lá mesmo. Então é muito mais dinâmico. O Facebook. O Facebook é muito mais legal porque é muito mais dinâmico. A partir do momento que eu posto qualquer coisa, isso vai para todos os meus amigos. Eu não preciso ir diretamente em uma pessoa para que ela possa ver isso. E, por exemplo, eu... Falando nisso, então, vamos falar das características, por exemplo, principais do Facebook, já que você está falando, vamos dizer, essa questão, postou lá uma mensagem, vai para todos os amigos, seria talvez a atividade mais interessante do Facebook? Ou tem algumas outras que você também considera importantes? Eu participei de uma palestra com o vice-presidente do Facebook na América Latina. E o que ele falou que foi um grande boom para o Facebook foi a coisa de você marcar pessoas nas fotos. Então, a coisa principal, se você for pegar uma pesquisa, o que diz que tem mais retorno, tanto de curtir como de comentário, é sempre quando tem imagem. Se você colocar, por exemplo, acabei de sair para dar uma entrevista. O pessoal vai curtir, vai achar legal, eventualmente pode comentar. Mas, por exemplo, se eu tirar uma foto aqui agora, da gente no estúdio, colocar, olha, olha eu aqui. Puta, isso aí vai ter muito mais... Completamente, há um acesso maior. Muito maior, porque a coisa fica muito mais visual. Esse é um grande ponto do Facebook. Obviamente, eu tenho outras redes de foto, por exemplo, como o Flickr. Mas não, o Facebook, eu vou compartilhando isso com os meus amigos. Eu não preciso marcar ninguém. Eu posso te marcar na foto ou simplesmente colocar a imagem lá para que as pessoas comentem sobre isso. de forma positiva ou negativa, falar, ah, não gosto desse programa, bacana, acompanho o programa, gostei, parabéns. Isso que é uma coisa interessante do Facebook. E eu acho que é interessante também lembrar o que você está falando, marcar foto, porque você, à medida que você clica na pessoa, você sabe, inclusive, você tem lá acesso à página dessa pessoa que foi marcada. Exatamente, exatamente. Por exemplo, se eu tirar uma foto nossa aqui e eu tenho você como amigo, eu me marco para a pessoa saber e marco você. Se alguém não te conhece, fica interessado, deixa eu saber mais o trabalho do Renato. Como é que é? Ele vai lá, clica na sua marcação e lá tem todo o seu perfil. Automaticamente ela entra lá. Automaticamente. E no Twitter, qual seria a vantagem de se utilizar o Twitter? Eu acho que o que é mais legal do Twitter é você acompanhar o que as pessoas estão dizendo. Por exemplo, pessoas que você admira. Eu gosto de acompanhar vários profissionais de redes sociais, de social media, artistas que eu gosto. Então eu gosto de saber o que eles estão fazendo e uma coisa mais humana, humanizar a pessoa, porque às vezes ela comenta onde ela foi jantar e tudo mais. Eu gosto dessa parte de humanizar e estreitar relacionamentos. Isso que é o interessante. E é também muito um termômetro do que está acontecendo no momento. E no Orkut, existe ainda algum benefício diferente, assim vamos dizer, dessas outras redes, mesmo que seja uma mídia social anterior, vamos dizer assim, do Facebook? Eu acho que uma das grandes vantagens que tinha no Orkut era o lance das comunidades. Era assim, bom, eu gosto de um artista X. Então eu interajo com outras pessoas que são fãs desse artista também. Eu estou dentro da comunidade. Esse era um ponto positivo. Bom, o Facebook tem muitas coisas que foram melhoradas a partir do Orkut. Então o que eu posso destacar de ponto positivo que ainda tem lá são as comunidades. O MSN, na sua opinião, é uma rede social? Porque eu estou perguntando isso também porque eu utilizo bastante o MSN. E mesmo que o Facebook ofereça também aquela lista de amigos, você pode conversar também ali automaticamente com a pessoa, mas a fonte da letra é menor, parece que a instantaneidade da informação não é a mesma. Você considera o MSN como uma rede social? Eu não sei te dizer se é uma rede social, mas é uma forma de você entrar em contato com pessoas que não estão perto de você, pessoas do seu círculo de amizades. Pode ser que seja uma rede social porque ela te aproxima de outras pessoas. Agora, eu não sei se você sabe, mas o MSN, o novo agora, ele integra, a partir do momento que você delimita quais são as suas redes, ele integra todos os seus canais. Por exemplo, entrando no MSN agora, ele puxa seus amigos no Facebook. Então, se você não tem um amigo no MSN, mas você tem ele no Facebook e ele está online, pelo MSN você pode conversar com a pessoa. Consegue conversar também pelo mesmo programa. Então, pode ser que é uma rede, porque ele integra os seus amigos e faz com que você crie um diálogo com ele. Tá certo. Tiago, eu vou deixar uma pergunta para você, para você me responder no próximo bloco. Nós estamos falando aqui do lado positivo das redes sociais, dos aspectos que facilitam a interatividade entre as pessoas, mas agora vamos falar dos riscos que as pessoas correm quando colocam lá informações, muitas vezes particulares, informações. Outro dia mesmo eu vi uma notícia de um garoto que postava lá fotos da casa dele e colegas dele acabaram entrando na casa e assaltando a residência dele. Então, é um assunto aí também para a gente falar daqui a pouquinho no retorno do Mundo de Radar. É rapidinho. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho